Está começando o podcast O Profissional do Futuro, realização Unimar EAD. Bem-vindo de volta ao podcast O Profissional do Futuro, como se destacar no mercado de trabalho. Eu sou a professora Ana Lívia Casani e eu estou aqui com duas convidadas muito especiais para discutir sobre os pilares do desenvolvimento humano e profissional. Elas são Ana Paula Ducati, mestre em engenharia de produção, doutoranda na mesma área e coordenadora de cursos de gestão na Unimar EAD. E Fabiana Arfi, que é pedagoga, doutora em educação e também coordenadora de cursos de licenciatura aqui na Unimar. Sejam bem-vindas, meninas! Oi, Ana! Muito obrigada, Ana! É uma alegria imensa receber vocês aqui para discutir sobre esse assunto que é tão importante para os nossos ouvintes, que são alunos da Unimar e também aqueles que estão nos conhecendo pela primeira vez. Então, é uma oportunidade também de estreitar o contato com a nossa comunidade. Pessoal, eu queria começar essa discussão falando um pouquinho sobre carreiras. Tudo bem para vocês? Então, eu vou deixar algumas perguntas e fiquem à vontade. Quem quiser começar, a gente faz um bate-bola aqui, tá bom? Vamos lá! Sobre autoconhecimento, como vocês acham que o autoconhecimento pode ajudar as carreiras dos profissionais em geral? Tá, posso começar, Ana? Eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento. Se a gente ler um pouquinho só que for, assim, sobre como é que está o mundo do trabalho hoje em dia, a gente vai cair em algum texto, em alguém falando sobre autoconhecimento porque é, de fato, alguma coisa que está em alta e que merece a nossa atenção. Mas o fato é, justamente, que a gente não olha para o nosso autoconhecimento. A gente se preocupa, e não é uma preocupação errada, né? A gente se preocupa em se abastecer de conhecimento, né? Então, a gente vai estudar, vai fazer uma graduação, uma pós-graduação, algum curso necessário para obter aquele conhecimento. O fato que é que, às vezes, num processo de aprendizagem, a gente começa a bater ali com alguns obstáculos que são coisas pessoais nossas. Então, por exemplo, eu não sei gerir meu tempo, eu tenho preguiça de estudar, eu não gosto de ler, eu estou com tantas tarefas no dia a dia que eu não consigo. Tenho dificuldade de me expressar. Tenho dificuldade de me expressar. E aí, a gente não consegue perceber, porque é fato, não é comum a gente, lá na escola, quando a gente era criança, aprender a desenvolver esse olhar para nós mesmos, né? Então, o autoconhecimento é saber qual é a forma como eu aprendo, qual é a forma como eu vou conseguir gerenciar as minhas outras atividades para conseguir dar conta disso. E também, assim, como é que eu, a minha reação que eu tenho com algumas situações do dia a dia. Então, como é que eu gerencio as minhas emoções, como é que eu, a gente não olha para isso. E aí, o fato da gente não olhar para isso, nós vamos ali vivendo, às vezes, se estressando com coisas que poderiam ser dialogadas e bem desenvolvidas, né? Então, assim, acho que hoje em dia, a gente não pode deixar de pensar em também se preocupar em se autoconhecer para se tornar um bom profissional. A gente tem que colocar isso na nossa agenda também, buscar esse nosso autoconhecimento e, principalmente, para saber quais são as nossas potências, né? Quais são as nossas forças, o que eu sou boa mesmo de fazer, olha... Para potencializar isso, olha... Isso daqui pode deixar que eu me garanto, eu vou saber fazer, ao mesmo tempo que a gente tem a dignidade de reconhecer aquilo que a gente não é tão bom. Olha, você vai precisar disso, olha, eu não sou tão boa nisso, eu preciso me desenvolver nesse aspecto, né? E, assim, muito livre mesmo, saber identificar suas forças, suas fraquezas. Como o olhar da educação, Fabi, eu queria que você trouxesse essa visão de nós, como educadores, para estimular o autodesenvolvimento dos nossos alunos também. Eu queria começar destacando que eu considero essa a parte mais difícil de se fazer. Você saber aquilo que você conhece é mais fácil. Então, o que eu conheci, o que eu estudei até agora, o que eu tenho de prática até agora? Você se comunicar, você sabe se você se comunica bem ou não, ou se você tem um bom relacionamento interpessoal. Mas o autoconhecimento, eu acho que essa é a parte mais difícil. De você parar para pensar, né? Sobre si. Quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? O que eu tenho de bom, que eu posso aprimorar? O que eu tenho ruim, que eu preciso melhorar, né? Então, essa eu considero a pior coisa de se fazer. Acho que é mais difícil, não que seja ruim. É a parte mais difícil. Mas ela é extremamente necessária até para a gente conseguir melhorar ali no mercado de trabalho. Sermos melhores pessoas e sermos melhores profissionais, né? Agora, em relação à educação, essa questão de... A gente tem que saber, acho que pensando nessa coisa. O que eu tenho de... O que eu posso melhorar, né? Vem dessa autoanálise, daí é o autoconhecimento. Então, é na prática mesmo. Ele vai saber quais são as dificuldades que ele está tendo ali. Então, está em alguma aula, por exemplo, e chegou no fim da aula, ele viu que a aula não foi satisfatória, que os alunos não estão ali prestando atenção. Então, o que eu posso fazer para melhorar essa minha aula? É o meu desempenho ali? É a minha falta de conhecimento? Será que eu preciso fazer um novo curso, né? Para poder trazer esse conhecimento? Porque a gente precisa estar sempre se capacitando, sempre se atualizando. Então, essa parte do autoconhecimento, ela vai te levar à busca de mais conhecimentos, ou até à busca de melhor comunicação, né? Ou até o melhor relacionamento interpessoal. Então, o autoconhecimento, ele pode levar a todos esses outros pilares também. Por isso que ele veio no começo aqui. Porque eu acredito que, na nossa sociedade, nós estamos com uma dificuldade do olhar para si. Às vezes, saindo até da questão da busca educacional, as pessoas não conseguem enxergar, às vezes, problemas de saúde. Você passa ali uma vida com uma enxaqueca, que acontece sempre que você toma leite, por exemplo, e você não percebeu que é esse o problema. Então, como nós estamos tentando sempre agradar o outro, o próximo, o chefe, o colega de trabalho, esse voltar essa visão para si, em alguns momentos, é um exercício que não é natural. Não é. Porque a nossa cabeça funciona o tempo todo, pensando nos problemas, pensando na agenda, pensando em várias coisas, mas dificilmente a gente para e fala assim, não, o que eu estou sentindo? O mundo do trabalho hoje, sempre foi, não é uma novidade, não é uma coisa que é hoje, né? Mas existem alguns paradigmas, né? Assim, olha, sempre foi assim, sempre será assim, sempre deu certo assim, né? E aí a gente entra assim, eu preciso me moldar para ser assim também. E aí a gente vai gerando, criando as nossas crenças limitantes, inclusive, também, né? E tudo isso vai dentro dessa questão do autoconhecimento. Uma vez que a gente se autoconhece, que a gente sabe nossas fraquezas, nossas forças, que a gente consegue se desenvolver. E como a Fabi já falou, a Ana também, não é um exercício fácil e não é um exercício que a gente tem o hábito de fazer. E quando a gente faz, a gente não gosta, porque a gente encara os nossos defeitos ali, as nossas coisas ruins. E aí a gente fala, não, eu não sou assim, eu sou muito boa, né? E às vezes a gente se reconhecer e ver o mundo do trabalho já estruturado com alguns paradigmas, a gente entra nisso, enfim, aí a gente fica nesse ciclo, né? Nessa vida, assim, sem potencializar o que a gente tem de bom. E esse ciclo, de forma positiva, quando você se olha, é uma evolução. É uma evolução. Muitas vezes é uma evolução grande, são saltos de evolução só de você olhar para si mesmo. Exato. Durante um período de tempo. Mas a Fabi muito bem falou, ela falou assim, pessoal, ela deu um spoiler, né? Ela falou assim, dentro da nossa pauta, o autoconhecimento é o mais difícil. Mas ali ainda tem o relacionamento interpessoal, ainda tem a comunicação. Então, partindo um pouquinho mais para a parte de relacionamentos, eu queria contar uma história. Aí depois eu queria perguntar como foi para vocês e o que vocês acham que a gente pode agregar nessa história. É sobre relacionamentos interpessoais. Então, eu vou falar um pouquinho da minha primeira experiência profissional. Eu tive uma vida acadêmica, mas acadêmica mesmo, né? Então, eu identifiquei cedo que eu gostava de pesquisa. Então, eu estudei o curso de administração, fiz iniciação científica. Estudei para passar no mestrado. Antes da minha formatura, eu já tinha ingressado no mestrado. Então, foi tudo mais ou menos junto. Então, eu acabei ingressando no mercado de trabalho com carteira assinada um pouco mais tarde. Porque eu trabalhava diferente, eu trabalhava como uma pesquisadora. E aí, nesse momento, eu falava, gente, dentro da minha área de trabalho, eu não tenho um familiar que vai me colocar numa empresa legal. Eu não tenho... Eu achava que como que eu ia crescer profissionalmente sem ter os contatos certos, assim, digamos. E as coisas foram encadeando de uma forma tão natural. Porque um amigo trabalhava no Senac, pediu uma indicação de uma professora. Ele me indicou. Nunca tinha dado aula na vida, a não ser em cursinho. Coisas que não eram oficiais, assim. Fui super bem acolhida pela empresa. Ministrei minhas primeiras aulas ali. Depois fui efetivada. Mas, assim, foi uma indicação de um amigo que não tinha me visto dando aula ainda. De um amigo que falou, olha, a Ana é legal. Ela é uma profissional séria. E ela me indicou. Ele saiu desse trabalho e me indicou. E eu percebi que isso aconteceu de novo em vários outros trabalhos. Então, uma oportunidade de crescimento profissional normalmente chega de um amigo que fala, nossa, Ana, percebi que você faz bem. Você se daria muito bem nesse cargo. Ele é pra você. Tá, eu te apresenta. Então, eu queria... Pra mim, é muito importante. Eu queria saber como que é pra vocês essa questão do relacionamento interpessoal pro sucesso profissional. É essencial. Você contando essa história, eu fui relembrando toda a minha experiência profissional até aqui. E todas as vezes foi porque algum amigo me indicou ou abriu as portas pra mim. Até mesmo pra eu começar a fazer a faculdade, tinha uma amiga minha, Carol. Ela sempre falava, Fabi, você precisa ser professora. Vai ser professora de português e inglês, já que você gosta, né? Mas aí a vida me levou pra pedagogia. E aí fiz o curso de pedagogia. Comecei a trabalhar no comércio nessa época. Uma amiga me indicou. Aí terminei. Fui pro mestrado com bolsa. Quando eu terminei o mestrado, aquela minha amiga, Carol, foi quem abriu as portas pra mim no meu primeiro emprego como professora. Então, assim, ela que me indicou... Não, dá vontade até de chorar aqui, gente. Gente, eu sou muito grata a ela, se ela assistir isso. Eu sou muito grata. Porque realmente ela abriu as portas. E a partir de lá, né? Então, comecei na pós-graduação. Fui lecionar na graduação ali também. E nisso surgiram outras faculdades. Isso estava em Tupã. Surgiu faculdade aqui em Marília. Abriu, né? Uniesp aqui em Marília. Em Garça também. E uma amiga do doutorado me indicou. Então, assim, tudo foi indicação. Pra começar a trabalhar com vocês, foi uma indicação de um professor com quem eu trabalhava nessas três faculdades, né? E estou aqui até hoje junto com vocês, porque a gente tem um ótimo relacionamento interpessoal, né? E a gente sabe o comum e o outro trabalha. Então, isso tudo agrega demais. Abre muito as portas. Além de trazer um grande conhecimento, porque a gente vai aprendendo muito um com o outro. Com certeza. A gente aprende demais e leva isso pro nosso trabalho. Mas, sim, o relacionamento interpessoal e essa boa... Esse bom relacionamento, ele abre muito as portas. Mas você tem que fazer a sua parte. Você também tem que mostrar que você tem interesse em sempre aprender. Você tem interesse naquele trabalho. Você tem interesse em sempre melhorar, né? Se a pessoa te conhece bem e sabe que você não é uma boa pessoa e não é um bom profissional, ela também não vai te indicar. É verdade. Então, você tem que fazer a sua parte antes. Nesse aspecto, eu ia ouvindo vocês falando. Aí, eu pensei assim, olha, eu acho que eu vou... Porque acho que já ficou evidente que networking, relacionamento é algo muito importante pra carreira profissional. Então, eu pensei assim, pra eu não repetir o que elas estão falando, né? Eu ia tocar nesse assunto da construção desse networking. Porque, assim, não é... Às vezes, a gente desmerece, né? Fala assim, ah, essa pessoa entrou por indicação, né? Mas não é um favor. Não é. A gente tem que saber que, pra você conquistar isso, pra você ter aquele seu amigo que te indicou pra ir dar aula, essa sua Carol que te indicou pra... Houve uma história, uma construção, né? Então, você já aprovou pra aquela pessoa e isso é muito mais difícil do que um processo seletivo, onde você passa ali numa entrevista de 10 minutos e tal. Então, por isso, às vezes, as pessoas dão uma subestimada em alguém que é indicado. Ah, então, por indicação, não passou, assim... Não, muito pelo contrário. Foram, talvez, anos construindo aquela essência, aquela pessoa, aquela persona, né? Aquele currículo, para que aquela outra pessoa sentisse confiança em colocar o nome dela na reta ali, pra falar assim, não, eu tô indicando a Fabi porque eu confio. Então, assim, é um negócio, realmente, que é muito mais difícil e demorado de se conseguir. Mas outra coisa também que eu queria dizer é que, assim, a construção do networking, né? Como eu vinha falando, que leva tempo e tal. É justamente, assim, mostrando a cada dia a sua competência, a sua potencialidade. Eu vou indicar a Ana porque eu já trabalhei com ela, sei que ela é excelente pesquisadora, assim, assim, assado. Então, assim, é uma pessoa que já viu aquilo, já comprovou a tua competência. Então, eu tenho um valor muito grande. Então, que, assim, nossos alunos, nossos ouvintes aí, que estão nos acompanhando, possam se preocupar, além de buscar conhecimento, fazer a faculdade, fazer algum curso, se desenvolver, desenvolver o autoconhecimento, se preocupe também em ter bons relacionamentos, né? Mostrando a sua competência, mostrando, porque isso, sem sombra de dúvida, tem um peso muito grande aí na conquista de espaços, né? Você falando disso, só pensando, né? Quando eu comecei, quando a Carol abriu a primeira porta pra mim como professora, né? No ensino superior, ela via características em mim, competências em mim, que nem eu acreditava que eu tinha. Então, aquela coisa, eu não tinha esse autoconhecimento a respeito da minha capacidade. Ela acreditou mais em mim do que eu mesma. Então, e foi... E aí, enfim, né? Foi como começou a minha história enquanto professora. Maravilhoso. E tem um outro ponto de vista. O relacionamento interpessoal, a gente citou uma história que tem a ver com o início de carreira e com trocas profissionais, mas também tem o relacionamento interpessoal do dia a dia. Então, nós estamos falando de saber trabalhar em equipe, de saber ouvir o outro. O que vocês julgam que é importante pra uma equipe que trabalha por algum tempo junto, tomar cuidado pra que tenha um bom relacionamento interpessoal no trabalho? Ah, eu acho que o principal é você vai ter pessoas que não concordam com a sua opinião, né? Que elas não... Você não vai... Não é porque nós somos uma equipe que a gente vai sempre todo mundo pensar do mesmo jeito, falar as mesmas coisas. Então, no dia a dia, você vai ter pessoas que pensam diferente de você, que argumentam diferente. Vai ter outro posicionamento. E tá tudo bem isso, né? É saudável, inclusive. Pra criatividade. Pra criatividade, pra nascer novos olhares, enfim. A questão é justamente o... Aí eu até vou resgatar a nossa conversa do autoconhecimento, né? É você não se esquecer quem é você. Você não vai se anular porque o outro tem uma outra opinião e você então não posso falar a minha opinião pra não gerar intriga, não. Mas é justamente o autoconhecimento é saber, né? O gerir sua emoção é saber, olha, eu não vou me anular, eu vou colocar também o meu ponto aqui, né? Mas de uma forma que a gente vai colaborar, vai somar, enfim. Infelizmente, há locais de trabalho em que isso é o start pra despertar conflitos, pra despertar desentendimentos, enfim. Então, assim, esse relacionamento entre equipes, entre as pessoas é essencial. Mas eu acho que o ponto principal pra começar é saber, assim, eu não estou entrando num lugar onde todo mundo vai falar amém pra tudo que eu falo. Eu vou ter que saber lidar com opiniões diferentes da minha e construir um bom relacionamento com isso. Ah, e você acha que, do que a Ana falou agora, que hoje em dia as pessoas estão com mais dificuldade de ouvir não e manter a resiliência apesar disso? Ou você acha... Ou me conta, o que você... Eu não tinha falado pra pensar nisso, né? Eu penso que os mais jovens têm maior dificuldade de ouvir não. Porque eu acho que eles ouvem muitos sims na vida, né? Então, quando começam ouvindo um não, é difícil. Mas eu acho até difícil responder isso daí, viu? Porque assim, pensando aqui na equipe, né? Não, imagina. Pensando aqui... Eu acho que é algo que você também pode responder. Mas pensando aqui na equipe, né? Eu digo poucos nãos. Na verdade, eu faço a pessoa... Eu peço pra que a pessoa reflita. Realmente é necessário isso? Tem como fazer em outro momento? Vamos pensar na melhor forma de fazer isso, né? Em vez de dizer um não, né? Então, por isso assim, pensando na equipe da licenciatura, licenciatura, eu acho que eu não digo tantos nãos. Eu faço mais a pessoa refletir e ela vai ver se é não ou se é sim, né? Ela que é a própria... Ela própria que reflete. Isso é uma característica de liderança, né? Fazer ali as pessoas refletirem, chegar a si próprias na... E se eu puder complementar, também é uma característica de comunicação, que é outra pauta nossa. Por quê? Nessa situação, eu posso tomar a atitude de ter uma comunicação passiva, agressiva ou assertiva. Então, eu posso abaixar a cabeça e... Eu não tô concordando com aquilo, mas... Ai, não vou discutir. Então, eu vou só receber. E aí, eu tô ali de forma passiva, aceitando o que vier. E isso faz muito mal. Faz mal, porque aí você vai guardar isso pra você. Você vai achar que a decisão tomada não foi adequada, mas você também não argumentou. Isso. Ser agressivo é... Ah, tá bom, vai do jeito que você quiser. E... Ah, eu não quero mais. Tô levantando, vou embora. Isso é ser agressivo. E você ser assertivo é você... Olha, a minha opinião é essa. Tô batendo muito na mesa, André? A minha opinião é essa. E é por isso. E se você dá seus argumentos sem ofender o outro, né? Então, eu acho que esse é o equilíbrio. Esse é o segredo do equilíbrio. Mas não é fácil. Não é. Não é fácil. Não é fácil lidar com gente, né? Não é fácil justamente por isso. Mas é um exercício que a gente tem que fazer, né? Pensar assim... Ah, por que o outro tá falando não? Por que o outro tem uma opinião diferente da minha? Qual que é o olhar? A partir de que ponto que aquela pessoa tá dando essa opinião? Né? Porque todos nós temos histórias, né? A gente traz um histórico dentro da gente de experiências. Enfim. E aí a gente... As nossas respostas, os nossos posicionamentos refletem a nossa história. Né? Então, às vezes aí a gente quer brigar com a outra pessoa, né? Enfim. Mas sem saber por que será que ela pensou. Qual que é o ponto de vista que ela tá tendo nessa visão que eu não tô tendo? É um exercício difícil pra caramba. Mas eu acho que pra um bom relacionamento, né? A gente tem que tentar fazer. E daí você argumentar. Olha, você tá falando isso, mas do meu ponto de vista, da onde eu estou vendo, eu vejo esses desdobramentos, eu vejo isso e aquilo. E aí conversar. É o diálogo, né? A gente falando assim parece que é... É super fácil. É a empatia, né? É a empatia, isso. Você se colocar no lugar do outro pra tentar entender os pontos de vistas dela, né? Isso daí é muito bacana. E eu penso também, aqui a gente... Eu acho que também tem uma questão de maturidade, né? Ah, é verdade. Porque conforme a gente vai adquirindo a maturidade, a gente vai saber que a pessoa falou aquilo, não foi pra ofender. Ela está simplesmente se posicionando, colocando o ponto de vista dela. E quando a gente está aberto a ouvir o que o outro fala, né? Então, quando a gente está aberto a aprender, entender aquilo que o outro está trazendo, a gente só tem a ganhar. Exato. Porque a gente vai conhecer algo mais, né? Então, ter olhares diferentes, pontos de vistas diferentes ali numa equipe, só enriquece a equipe. Porque um vai contribuir pra visão do outro, às vezes a gente consegue fazer tudo do jeito, colocar um pouquinho de cada um, pensa, fica muito rico. É verdade. Aquele projeto fica muito rico. Lembrando que talvez maturidade não tenha a ver com a idade, mas a maturidade profissional. Nenhuma, nenhuma mesmo. Tanto é que a gente tem pessoas muito jovens e que são maduras e conseguem ter todo esse diálogo, da mesma forma que a gente tem pessoas, mas que não conseguem. É verdade. E pra dar continuidade aqui no nosso bate-papo, caminhando pro nosso encerramento, eu queria deixar um pedido pra vocês. Pra encerrar, eu queria pedir pra que cada uma falasse uma soft skill, uma habilidade que é não técnica, que vocês acham essenciais, que você acha essencial pra carreira aqui do nosso profissional do futuro. Então, eu vou começar pra dar tempo de vocês pensarem. Obrigada. E aí, depois vocês podem complementar. Eu vou falar liderança. Eu acho que, independente de cargo, a pessoa que tem uma postura de liderança, colabora muito pro seu autoconhecimento, vai prestar atenção na sua comunicação, vai tentar se posicionar e ter aquela visão de líder. Mas não um líder de impor as coisas, mas um líder de eu me preocupo com isso daqui como se fosse meu. Então, eu acho que essa é uma postura que fica como dica aqui pro nosso profissional do futuro. Ai, olha, é difícil a pergunta. Não, eu pensei várias, assim. Eu pensei na empatia. Eu acho que ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, olha, eu tenho ali uma colega de trabalho que fica aqui até 10h30, e ainda vai, 10h30 da noite, ainda vai pegar um ônibus, vai ficar mais uma hora dentro do ônibus pra voltar. Então, assim, eu poderia ajudar ela. Ela vai ter que enfrentar isso de qualquer forma, certo? Mas eu poderia ajudar de alguma outra forma pra tornar mais tranquilo o dia dela. Ou eu vou contribuir pro dia dela ficar pior ainda. E ainda no fim do dia ela tem que pegar um ônibus, uma hora e meia de ônibus pra chegar em casa no frio ou no calorzão também, enfim. Então, assim, eu penso nisso, na empatia. Será que a minha fala, a minha conduta, sei lá, eu tô ajudando a facilitar o dia daquela pessoa, ou eu tô contribuindo pra dificultar? Acho que isso seria. Não é uma coisa fácil, porque todos nós estamos dentro da nossa rotina, mergulhado, e às vezes a gente não enxerga. É aí que entra essa habilidade, conseguir mesmo dentro, mergulhado nos nossos compromissos, enxergar a vida do outro também. Eu tinha pensado na empatia primeiro. Também, né? Não primeiro, que a gente tava falando a respeito disso, né? Mas, então, acho que saber ouvir. Talvez esteja na questão da empatia também, né? Acho que está relacionado. Mas, saber ouvir o que os seus colegas têm a dizer, né? O que a sua equipe tem a dizer e pensar a respeito daquilo. Então, pode ser que a sua liderança, aquilo que você está achando que está sendo uma boa liderança, não está tão bom assim, né? Então, no ponto de vista do outro, o que pode ser melhorado, né? Então, você saber ouvir e pensar a respeito daquilo. Daquilo que está sendo apontado. Não ver como uma ofensa. Ver como uma contribuição. Ouvir e estar aberto pra mudanças, né? Mas também de falar, né? Você poder se comunicar, falar abertamente tudo aquilo que você pensa. E também estar aberto pra essa troca, né? Então, tanto falar as pessoas e falar de forma que as pessoas queiram ouvir, né? E ouvir, né? De forma que você consiga conhecer mais e saber como agir, né? Dá pra melhorar? Posso manter isso, né? Então, acho que é isso. Ouvir e falar. É tão bom falar com vocês. Ai, tá acabando. Tá. Ai, eu... Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu quero acrescentar, só pra não terminar assim, né? Porque eu acho que a gente, como é que a gente foi por causa que o assunto é relacionamento interpessoal. Aqui o último, né? Mas, assim, acho que uma soft skill muito importante também é a gente não se esquecer da gente, né? Dos nossos limites. Falar alguns nãos, às vezes, é importante, né? Enfim, pra não é isso que eu queria falar mesmo, assim. Como uma outra habilidade emocional é importante. É a gente saber os nossos limites, até onde a gente chega. Porque, senão, se a gente estiver sobrecarregada, não vai ter empatia, não vai ter liderança. É verdade, que resolva. Porque a gente vai estar cansado. Então, a gente tem que descansar também. Maravilhoso. Eu tenho certeza que quem tá assistindo vai conseguir trazer esses exemplos pras suas próprias carreiras. Muito, muito, muito obrigada, meninas. Obrigada a você. Fiquei muito feliz com as nossas reflexões. E eu quero agradecer também você, que tá nos assistindo. Quero falar que esse podcast é referente ao terceiro capítulo do livro O Profissional do Futuro. Como se destacar no mercado de trabalho. E que esse livro já está disponível pra download gratuito aqui no site da Unimar EAD. Então, eu quero te convidar pra assistir, além desse, o próximo capítulo, que é o último. Então, quero deixar aqui meu muito obrigado e até a próxima. O Profissional do Futuro Realização Unimar EAD 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 Realização Unimar EAD